Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês as minhas impressões do novo jogo do Alex Kidd, que agora recebeu uma versão de X, ou melhor, é um remake, aliás é um quase remake fiel, falarei sobre isso ao longo do vídeo, e eu tenho certeza que muitos tiozões aí já estão babando por esse game aí. Originalmente Alex Kidd em Miracle World foi lançado em 1986 para o Master System, e na minha opinião é um grande jogo até hoje, 2021 cara, se você for jogar o Alex Kidd, você vai gostar, porque é um jogo muito bom, muito difícil também, especialmente por conta das limitações, o próprio controle do Master System, na verdade não vou aqui reclamar do aparelho, mas o jogo em si tem uns controles bem duros, digamos assim, era bem complicado, você precisava se adaptar para conseguir pular, especialmente alguns trechos da metade para o final do jogo. E aqui nessa versão remake, que está completamente refeita, porque os gráficos foram atualizados e muito bem atualizados, vocês vão ver aí as diferenças, né? Inclusive o jogo te oferece a possibilidade de apertar apenas um único botão e jogar a versão clássica do jogo, né? Não é exatamente a versão original do Master System, porque você percebe que tem algumas modificações, entretanto, dá para você trocar e ter uma ideia do que seria o jogo lá de 1986, mas espera lá que daqui a pouquinho eu falo sobre o modo clássico, tá? Mas voltando a falar sobre essa versão remake, o personagem é o mesmo, os inimigos são os mesmos, apesar de completamente refeitos, evidentemente, e o jogo é quase o mesmo, porque tem algumas fases que elas são novas, na verdade são alguns caminhos que complementam a sua jornada do jogo, por isso que eu falei que não é necessariamente uma versão 100% fiel ao clássico do Master System, tem conteúdo a mais, e além disso, é claro, deram uma repaginada na maneira como você escolhe os power-ups, né? Você tem acesso mais prático agora, não precisa mais apertar o pause, e as fases, aquelas que são do jogo em si, elas são exatamente a mesma coisa, só que com gráficos atualizados, então o mesmo inimigo está no mesmo lugar, a mesma dificuldade e tudo isso e muito mais. Já em relação a alguns trechos novos, aí são bem diferentes, bem legais, tudo muito bem desenhado, vai dar uma nostalgia danada em quem jogou lá no Master System no final da década de 1980. Eu admito que eu joguei mais em 90, né? Porque em 80 ainda era um pouquinho difícil ter um videogame no Brasil. Porra, Ivão, só em 1980 era difícil ter videogame? Hoje em dia também é. É, realmente eu concordo com vocês. Mas voltando a falar sobre o game, eu só fui ter acesso ao jogo em si quando eu ganhei o meu Master System em meados de 90, ali, 92, 91, mais ou menos por ali, e fiquei simplesmente apaixonado pelo game. Ele tinha uma dificuldade muito alta, muito em função, inclusive, dos próprios controles, e aí cabe essa observação que eu falei pra vocês, os controles aqui dessa versão remake não mudaram tanto assim, tem uma jogabilidade um pouquinho travada, você precisa se adaptar ao pulo do personagem. Porra, Ivão, mas isso aí é uma falha dos desenvolvedores? Eu, sinceramente, acho que não, acho que foi proposital. Eles poderiam ter facilitado em relação à jogabilidade, mas eles mantiveram o mesmo esquema de jogabilidade, até porque a dificuldade fica praticamente a mesma, né? Então você terá as mesmas dificuldades que teve lá em 1986, agora em 2021 também. A trilha sonora, ela foi refeita, tá muito bacana, combina muito bem com o jogo em si, versões remasterizadas e tal, muito legal mesmo. E na minha opinião, com toda a sinceridade do mundo, o principal destaque é a qualidade gráfica. O jogo tá muito, mas muito bonito mesmo. E nesse quesito, não necessariamente o jogo é fiel à versão original, porque tem alguns trechos que está sol na versão original, e aqui na versão remake está chovendo, com alguns raios, nuvens e tal, mas tudo isso muito bonito. Fora os efeitos especiais quando você mata um inimigo, quando você encontra alguns itens também, incluindo o seu anel, que vai te ajudar bastante na aventura. Tem algumas coisas extras, como você pode encontrar alguns colecionáveis também. Um outro ponto que me chamou bastante a atenção é em relação aos chefes do game, porque ao longo da sua jornada, não é apenas aquelas disputas de Joaquim Poe, você também tinha alguns chefes pra você passar. Eles foram completamente remodelados, muito mais bonitos, praticamente novos personagens, muito bacana, eu achei sensacional, continua com o mesmo desafio. Pô, Ivan, mas você já falou sobre os controles. Sim, e apesar de terem remodelado muita coisa, sim, e apesar de terem remodelado muita coisa, inclusive a própria desenvolvedora fala que a mecânica foi aprimorada. Eu acho que foi, evidentemente que sim, porém, contudo, entretanto, a dificuldade é a mesma. Eles conseguiram encontrar uma maneira de atualizar, porém, sem mexer tanto nesse quesito. Eu, sinceramente, acho que é o ideal. Mas e vocês? Gostariam de uma mecânica um pouco mais fácil em relação aos controles? Ou não? A ideia é realmente manter o mesmo desafio do clássico do Master System. Eu acho mais legal manter o desafio. Mas, enfim, fiquem aí a critério de cada um de vocês. Ah, Ivan, então o jogo é muito mais difícil do que a gente imaginava. Eu sou da nova guarda, eu tenho 15, 20, 12 anos de idade. Eu não joguei esse clássico lá e vou ter muita dificuldade, certo? Olha, talvez, num primeiro momento, sim, mas o jogo te oferece uma possibilidade chamada Vidas Infinitas. Pois é, aí fica muito mais fácil. Para aqueles que estão interessados nas Vidas Infinitas, é bom saber que se você habilitar essas Vidas Infinitas, você não terá acesso a algumas conquistas do game. Aliás, conquistas bem difíceis e que vão precisar aí de boa habilidade e tempo para desbloquear os mil pontos do Game Score ou platinar o game no PS4. Ah, acabei esquecendo de falar, mas é importante, né? O jogo está disponível para Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, ou seja, praticamente todo mundo vai conseguir jogar essa nova relíquia para quem gosta de jogos antigos. E além do jogo na sua versão remasterizada, é claro que após zerar o game, você desbloqueia novos modos de jogo, como por exemplo, o Classic Mode, onde aí sim você pode rejogar a versão de 1986, além de um modo chamado Boss Rush, que é para você testar as suas habilidades com os chefes do game. Muito bacana aí. Para algumas pessoas pode até parecer que, poxa, mas isso aí é pouco, o fator replay do game não é tão grande assim e tal. Tudo bem, eu entendo que algumas pessoas tenham dificuldade para rejogar um game que eles já zeraram. Beleza, mas por que você não pode também, simplesmente testar as suas habilidades? Ou seja, eu zerei o jogo morrendo, sei lá, 50 vezes. Eu quero zerar o jogo novamente, morrendo 20 vezes, 10 vezes. E por que não sonhar em zerar o jogo sem morrer nenhuma vida? Eu sei que alguém vai conseguir fazer isso. Claro que vai, até com certa facilidade, porque tem muito tiozão aí que joga, joga muito até hoje. Mas é difícil, você precisará se adaptar. Dificilmente você vai conseguir fazer isso jogando apenas uma única vez. E quem gosta do personagem, quem gosta da série, que há um bom tempo já estava um pouquinho de lado, pode ser ainda mais uma oportunidade para jogar novamente, para curtir o game novamente. Eu acho que é válido ter sim um pouquinho de fator replay. Claro, você não vai jogar durante um ano inteiro, mas se você quiser desbloquear as conquistas e melhorar o seu desempenho, você vai ter aí umas boas horas, umas boas semanas de jogatina, com certeza absoluta. Tchau, 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 tchau. E é claro que um detalhe muito importante do game que não poderia faltar é as disputas de Joaquim Poe. É a mesma coisa, inclusive com o mesmo padrão da versão original, tá? Então, quem decorou lá na versão original, fica tranquilo que vai ser praticamente a mesma coisa. E se você não viu na internet, não veja. Senão você pode estragar a sua aventura. Para quem não jogou, é claro, né? Quem jogou e jogou muito, como eu, por exemplo, certamente já sei de cor todas as sequências. Agora, quem não jogou, não vai pesquisar na internet não, cara. Vai jogar, vai se divertir sem ver muita coisa na internet em relação a isso, né? As sequências corretas do Joaquim Poe. E você vai curtir ainda mais o game. Eu vou deixar rolando um pouco mais de vídeo aí para vocês. E essas foram as minhas impressões do novo jogo da série Alex Kidd. Olha, com sinceridade, fiquei com um gostinho de... Por que não lançar um novo jogo da série? Aí sim, com fases novas, novos capítulos, novos power-ups, inimigos, chefes, enfim. Um novo jogo da série. O personagem é muito bom. E além disso, convenhamos, né? Jogos de plataforma nesse estilo aí, e ainda mais com um personagem que marcou uma época na história dos videogames, é bem raro e eu acho que valeria muito a pena. Então é isso aí, pessoal. Deixem aí as impressões de vocês. Quem estiver jogando, quem já jogou, dependendo de quando você assistir o vídeo aqui do canal, deixe a sua impressão do jogo aí. Curtiram? Eu achei muito bacana e sim, vale a pena sim. Um baita jogo interessante. E não só para tiozão que nem eu, viu? O pessoal mais novo, se der uma oportunidade para o jogo, é muito provável que vai curtir também. Agora sim, vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho like, ainda mais inscrição de vocês, um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal